Tô chegando pra gente falar das coisas mais lindas desse mundo, que são os nossos bichinhos de estimação. Erli, né? Vocês conferiram aí, Erli, a Maga. Fica comigo agora também, porque tem muito assunto massa. Se liga no que vai ter no programa hoje. A gente vai falar sobre gripe em cães e gatos. Fica esperto! E o Centro de Zoonoses de João Pessoa tá funcionando normalmente. Você vai saber quais serviços estão sendo disponibilizados. E você já ouviu falar em gatos sem pelos? Então se liga que você precisa conhecer essa duplinha, a lua e o blue. Tudo isso e muito mais agora, no Tudo de Bicho. Deixa eu te chamar logo pra você interagir com a gente nas redes sociais. Fica ligadinho em tudo o que acontece. Na TV Tambaú, a gente tem a fanpage facebook.com.br TV Tambaú. Tem também o Instagram da TV Tambaú, que tem foto minha lá. Semana passada eu mandei beijo. Vai lá que eu quero te mandar beijo de novo. Arroba TV Tambaú. E tem o nosso, o arroba Tudo de Bicho TV. E se você quiser me seguir, tem o meu, tá? Arroba Ingrid Feijó TV. Enfim, você vai ficar ligadinho nas nossas redes sociais, porque tem muita novidade. Deixa eu mandar beijo, que eu tô até devendo uns beijos aí. Deixa eu mandar beijo pra Cíntia, a esposa do nosso amigo Erli e pras crianças, né? Pro Gênesis e pra Fofoletiana. Muitos beijos, meninos. Tem beijo também para Maria José. Muito obrigada, viu, Maria José, por estar ligadinha aqui no Tudo de Bicho, pela audiência, pelo carinho. Enfim, é ótimo ter você aí do outro lado. E beijo pra Evânia Mendes Medeiros. Então daqui a pouquinho eu volto com mais beijos. Vai lá na nossa foto, comenta lá, que eu quero mandar beijo pra vocês. Dá sugestão também, tá? Lá no Instagram do Tudo de Bicho. A gente adora receber sugestões de vocês. Se você quer aparecer aqui no Tudo de Bicho, já sabe. Manda aquela fotinha marota ou um vídeo que a gente vai passar aqui na nossa galeria que você vai ver agora. Nossa galeria começa com ele, Gego Henrique, o xodó da Ayara e do Clayton. É muita fofura. E com vocês, eles que são a alegria da casa do Alain, Beethoven e a Julie. Quem aguenta essas coisinhas mais lindas do mundo? E se embora testar os conhecimentos sobre o mundo animal, responde essa. Qual a maior serpente do Brasil? Número 1, Cascavel. Número 2, Jiboia. Ou número 3, Sucuri Verde. A resposta certa eu te dou já já. Deixa eu fazer um alerta aqui pra vocês. Primeiro eu vou perguntar, como é que anda aí o cartão de vacinação do seu pet? Xiii, já tô vendo, né? Que não tá muito em dia. Mas é bom colocar, porque tem muitas doenças que a gente pode sim prevenir com as vacinas. Uma delas é a gripe. E não é só em cães, tá? Em gatos também. Aí você disse, Ingrid, eu acho que o meu pet já pegou, mas eu não entendi muito bem aqueles sintomas. Enfim, Covid não é, graças a Deus. Não existe nenhuma comprovação de que os cães e gatos possam contrair a Covid-19, mas é bom prestar atenção. E por isso a gente vai conversar com o doutor Luiz Trevisan, que vai contar tudo pra gente. Falar dos sintomas, como é que a gente pode prevenir tudo isso agora. Agora se liga. A gripe canina, na verdade, é uma doença que tem o nome de tracheoboronquite infecciosa canina. E ela é conhecida também como tosse dos canis. Ela é uma doença que é causada por alguns vírus, como o vírus da sinomose, ou CAV1 e 2. Principalmente pelo vírus da parainfluenza canina e também por uma bactéria chamada Bordetella bronxepta. Esses agentes infectam o trato respiratório e levam a uma doença que é autolimitante, que tem um curso de 3 a 7 dias, o animal se recupera sozinho. Mas pelo fato dela provocar inflamação nas vias do sistema respiratório, sempre pode haver uma infecção secundária por bactérias, o que pode levar a uma pneumonia, ou uma traqueite, ou uma bronquite, que precisa de uma atenção mais cuidadosa num tratamento veterinário. Os principais sintomas da tosse dos canis, da tracheobronquite infecciosa canina, são tosse seca, conhecida como tosse paroxítica, que é aquela tosse que parece um engasgo, que não é produtiva, principalmente quando você estimula a garganta do animal, ele sente e tem o reflexo da tosse. Ela pode levar também a febre e algumas pequenas convulsões. O tratamento, como eu disse já, a doença é autolimitante, ela acaba se recuperando sozinha. O grande cuidado tem que ser com uma infecção secundária nas vias respiratórias por causa da inflamação que esses vírus podem provocar nas vias respiratórias. Então, cada caso é um caso e é sempre bom que seja levado ao veterinário para que ele investigue e faça o tratamento adequado para aquela situação. A vacinação é muito importante, por quê? Por se tratar de um vírus extremamente contagioso, ele não precisa nem do contato direto, ele se propaga pelo ar. Mesmo que um cão viva sozinho, caso ele vá em pet shops, praças, onde outros cães andam, ou apenas no passeio, um encontro, uma leve brincadeira, ele pode se contaminar. E por se tratar de um vírus extremamente contagioso, ele é importante a vacinação como o único meio de prevenção para essa doença. Então, as vacinações com a tracheobronquite infecciosa canina, a pneumonia ou tosse dos caninos, são anuais. Existem dois tipos de vacinas. Existem vacinas, todas são de excelente qualidade no mercado. Algumas delas são injetáveis, que são com duas doses na vacinação anual e o reforço anual também, com uma injeçãozinha. E existe uma vacina que é uma gotinha que é introduzida na via respiratória. A grande vantagem dessa vacina é que ela impõe a imunidade em 72 horas após a primeira dose. E além de ser dose única já na primeira vacinação, ela também não é uma injeção. Ela é só uma gotinha colocada no nariz. Fizemos um alerta sobre a gripe, mas depois eu vou trazer tudo sobre vacinação, quais são as principais, quais não podem faltar. E aí a gente vai conversar muito sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida em relação a qualquer coisa sobre o mundo animal, manda lá no nosso Instagram, arroba tudibichetv, que eu vou tirar aqui. A gente vai trazer especialistas para responder o que você quer saber. Você sabia que as baleias azuis possuem o maior coração animal e que as girafas têm o maior dos animais terrestres? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem o maior coração em proporção ao tamanho do corpo? Vou te dar cinco segundos para pensar. E aí, já sabe? Deixa eu te responder. Quem tem o maior coração em proporção ao tamanho do corpo são os doguinhos. Se você falou, cachorrinhos acertou. Deve ser por isso, né? Que cabe tanto amor dentro deles. Galera, eu dei uma passadinha lá no centro de Zoonose, aqui de João Pessoa, para saber quais eram os serviços que estavam funcionando. Conversei com o gerente, o Newton, e a gente vai saber tudo o que você pode fazer hoje lá no centro de Zoonose. Estamos aqui no Zoonose. Ao nosso lado, o gerente de Vigilância Ambiental e Zoonose, o Newton Guedes, que separou um tempinho justamente para tirar essas dúvidas que vocês têm tanto aqui dos serviços. Nesse período, Newton, como é que está sendo os serviços? Normal? Aqui no centro de controle de Zoonose, nós estamos atendendo com a nossa equipe médica veterinária as doenças zoonóticas. Questão da leishmaniose, da esporotricose, a prescrição para o tratamento da esporotricose. Nós estamos também fazendo avaliação de animais suspeitos de zoonose. Estamos com o nosso laboratório funcionando. Agora, o que está suspenso no momento são as vacinas, a vacinação antirrábica, por falta realmente de repasse do governo federal para o governo estadual e para nós. E aí tem uma previsão ainda, não? Não, não, não tem uma previsão. Inclusive, como eu disse, nós dependemos do outro nível de governo. Nós recebemos essa vacina diretamente da Secretaria de Estado da Saúde. Quem quiser e precisar de um serviço zoonose, como é que ele pode fazer? Nós temos um médico veterinário aqui atendendo das 8 da manhã e 5 da tarde, inclusive no horário de almoço. Nós temos também um telefone funcionando, uma central, onde agentes de saúde estão atendendo essas ligações para poder orientar e, muitas vezes, resolver através de orientação. Nosso telefone da central é o 3218-9357. Então, se você precisar de algum serviço, saiba que aqui está funcionando normalmente. O centro de controle de zoonose funciona normalmente. Obrigada pelas informações, viu, Neu? Estamos à disposição. Cão se assusta com o reflexo do dono no espelho durante Esconde-Esconde. Como foi isso, Ingrid? Os tutores, que são americanos e vivem na Califórnia, encontraram uma maneira divertida para passar o tempo com o cão-muse durante a quarentena do novo coronavírus. E a brincadeira é... Esconde-Esconde! No entanto, durante uma partida, enquanto procurava pelo tutor, o animal acabou se assustando com o reflexo do tutor no espelho. E aí, ele registrou o momento hilário com seu celular. Como é que foi isso? Ele entra no banheiro e se esconde atrás da porta e fica esperando pelo cão. E aí, o doguinho aparece correndo freneticamente até parar em frente ao espelho e ficar perplexo. O músico pareceu não entender o que estava acontecendo ao ver o reflexo do tutor lá. Alguns segundos hilários, ele olhou para trás e viu o Xene lá em carne e osso. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e já possui mais de 150 mil visualizações. No início do programa, eu te perguntei qual a maior serpente do Brasil. E a resposta certa é a número 3, sucuri verde. Essa é a maior serpente do Brasil, podendo as fêmeas atingirem em média 6 metros de comprimento. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre os serviços lá do zoonose. Eu conversei com a doutora Valéria e ela tirou algumas dúvidas da gente sobre esporotricose. Então, se você tem gatinho, fica bem de olho nessa reportagem, é bem importante. E também vou falar sobre gatos sem pelos. Como assim, Ingrid? Gatos sem pelos? Existem as coisas mais lindas desse mundo. Eu fui conhecer uma duplinha do barulho. Bem animados eles, viu? O Blue e a Lua, que é da família lá do Bruno Souto. Daqui a pouquinho a gente mostra tudo pra vocês. Não sai daí não, viu? Que é um piscar de olhos. Só vai beber água.